Acho que com 18 anos. Essa música eu acredito que ela tem mais de 18 anos de escrita. Fazendo como quer e passa o tempo, transforma a menina na vida que ensina e brota a mulher. Que traz a graça por onde ela esteja, ó flor sertaneja de alma e fé. Raíssa, escuta a melodia de um verso que se cria na voz de um violão. Raíssa, tão envolvente e bela, meu verso assim revela, carinho as notas são. Para quem sonha em ver a luz de um dia, um tempo que anuncia, um delírio de paixão. Viva essa vida do modo que seja, a vida é peleja e é pura emoção. E vai ao encontro do amor nesta vida, ó musa querida, minha canção. Raíssa, Raíssa, Raíssa. Alain Salles, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Exif. Raíssa, Raíssa.